Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras. Mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. A minha vida é divertida e me mantém sempre na ativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos salvar. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir. Quando a noite cai, esteja por aqui. Sou Leni Black, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Leni Black, sempre concorde. Nossa dor, amor, vai nos salvar. Olhem pra mim, sou Cat Noir. Eu sou demais, vou arrasar. Meu anel é cheio de energia. E minhas garras ganham o dia. Você nunca vai saber. A força vai crescer. Quando a lua vai esteja por aqui. Sou Ladybug, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre bom sorte. A força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre bom sorte. A força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre bom sorte. Tudo o inimigo eu vou lutar. A Lady Bird